Quando penso na antiga Galiléia Que um dia na história apareceu Eu me lembro de um homem muito simples Que há muito tempo ali também viveu Nos mercados e templos das cidades Pelas vilas de homens ricos e plebeus Ele andava ensinando e pregando Era conhecido como Galiléia Esse homem tinha seus olhos serenos Sua voz tocava fundo os corações Suas mãos curavam os pobres enfermos Que expulsavam as terríveis legiões Este homem que ressuscitava os mortos Maravilhas ele fez e ainda faz Na Galiléia era um pobre peregrino Este ser divino é o príncipe da paz Galileu Eu vejo o rio de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como ele E dissipar a escuridão com a sua luz Galileu Que no fogo está frio os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Hoje em dia nós temos a alegria De vivermos na dispensação da fé Deste homem que viveu na Galiléia E se chamou Jesus de Nazaré Na Judéia iniciou seu ministério Espalhando a semente do perdão Para derramar em nós o refrigério Da sua maravilhosa salvação Galileu Eu vejo o rio de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como ele E dissipar a escuridão com a sua luz Galileu Que no fogo está abriu os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu Galileu Eu vejo o rio de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como ele E dissipar a escuridão com a sua luz Galileu Que no fogo está abriu os braços seus Galileu Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu Galileu Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu Galileu Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu Ele é o morro Galileu Ele é o mar Delagro Ele é o mar intencarno com Deus Pai, eu vou bem e o Senhor como vai, tudo bem Quando vem por aqui e quando vai Ver o seu neto que conhece o avô Pela fotografia que a gente tirou Pai, a mamãe como está, mande um beijo pra ela E diga pra ela se cuidar Diga que já não é moça Pra poupar as forças e ela tentar descansar Eu agradeço a Deus por vocês desistirem E serem o que são, mesmo com pouco estudo Terem dado a mim a educação Não se preocupe comigo, não corro perigo Eu ando na luz, você me ensinou o caminho certo E hoje de perto eu sigo Jesus Pai, meu velho pai O que você me ensinou eu aprendi Se precisar, seu filho vai estar aqui Pai, meu velho pai Diga a mamãe pra ela não se preocupar Que até aqui Deus não deixou nada faltar Pai, eu vou bem e o Senhor como vai? Tudo bem quando vem por aqui Quando vai ver o seu neto que conhece o avô Pela fotografia que a gente tirou Pai, a mamãe como está Mande um beijo pra ela E diga pra ela se cuidar Diga que já não é moça Pra poupar as forças e ela tentar descansar Eu agradeço a Deus Por vocês existirem e serem o que são Mesmo com pouco estudo Terem dado a mim a educação Não se preocupe comigo, não corro perigo Eu ando na luz, você me ensinou o caminho certo E hoje de perto eu sigo Jesus Pai, meu velho pai O que você me ensinou eu aprendi Se precisar, seu filho vai estar aqui Pai, meu velho pai Diga a mamãe pra ela não se preocupar Que até aqui Deus não deixou nada faltar Até aqui Deus não deixou nada faltar Bença pai Deus abençoe o senhor 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 pai Quando penso na antiga Galileia Que um dia na história apareceu Eu me lembro de um homem muito simples Que há muito tempo ali também viveu Nos mercados e templos das cidades Pelas vilas de homens ricos e plebeus Ele andava ensinando e pregando Era conhecido como um galilê Esse homem tinha seus olhos serenos Sua voz tocava fundo os corações Suas mãos curavam os pobres enfermos Que expulsavam as terríveis legiões Este homem que ressuscitava os mortos Maravilhas ele fez e ainda faz Na Galileia era um pobre peregrino Este ser divino é o príncipe da paz Galileu Eu vejo o mil de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como ele E dissipar a escuridão com a sua luz Galileu Que no fogo altavio os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Hoje em dia nós temos a alegria De vivermos na dispensação da fé Deste homem que viveu na Galileia E se chamou Jesus de Nazaré Na Judéia iniciou seu ministério Para derramar o refrigério Espalhando a semente do perdão Galileu Eu vejo o mil de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como ele E dissipar a cruz E dissipar a escuridão com a sua luz Galileu Galileu Que no fogo altavio os braços seus Por seu sangue Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu 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 Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu Galileu Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu 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 Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu 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 Pai, eu vou bem e o senhor como vai, tudo bem, quando vem por aqui, quando vai Ver o seu neto que conhece o avô, pela fotografia que a gente tirou Pai, a mamãe como está, mande um beijo pra ela, e diga pra ela se cuidar Diga que já não é moça, pra poupar as forças, e ela tentar descansar Eu agradeço a Deus, por vocês existirem, e serem o que são Mesmo com pouco estudo, terem dado a mim a educação Não se preocupe comigo, não corro perigo, eu ando na luz Você me ensinou o caminho certo, e hoje de perto eu sigo Jesus Pai, meu velho pai, o que você me ensinou, eu aprendi Se precisar, seu filho vai estar aqui Pai, meu velho pai, diga mamãe, pra ela não se preocupar Que até aqui, Deus não deixou nada faltar Pai, eu vou bem, e o Senhor, como vai? Tudo bem, quando vem por aqui, quando vai? Ver o seu neto, que conhece o avô, pela fotografia que a gente tirou Pai, a mamãe como está, mande um beijo pra ela, e diga pra ela se cuidar Diga que já não é moça, pra poupar as forças, e ela tentar descansar Eu agradeço a Deus por vocês existirem E serem o que são Mesmo com pouco estudo, terem dado a mim a educação Não se preocupe comigo, não corro perigo, eu ando na luz Você me ensinou o que ame o certo, e hoje de perto eu sigo Jesus Pai, meu velho pai, o que você me ensinou eu aprendi Se precisar, seu filho vai estar aqui Pai, meu velho pai, diga mamãe, pra ela não se preocupar Que até aqui, Deus não deixou nada faltar Até aqui, Deus não deixou nada faltar Bença pai Deus abençoe o senhor pai Deus abençoe o senhor Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo pra minha vida acabar Mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o carpinteiro Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz, é o fim Pensei, tudo está perdido Não aparece um amigo que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando, dizer-me assim Não tem mais, eu estou contigo Sou eu teu amigo Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o carpinteiro Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Lindem Me deu Me deu Me deu Me deu Me deu Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Para salvar Enquanto eu te uso É o fio divino Que te faz chorar Isso! Eu não te dei Espírito de temor Mas se outro dia Hoje eu te mamar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te encerrei E eu te encerrei E eu te encerrei Vai, 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 vai Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar E quando eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazir de mim Me esvazir de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos chover Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Eu deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa Essa casa é sua casa Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça 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 Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Vem me incendiar Minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Oh, Tu és santo, ó Senhor Oh, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu iré Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha vida Minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Oh, Tu és santo, ó Senhor Oh, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Pra sempre reinarás Aleluia Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata Ora, vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Oh, vem Vem, Jesus Vem Maranata Maranata Ora, vem, Senhor Vem, Senhor Oh, só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Você ora a vocês, meu Deus, quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do meu lado, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a vitória mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar, o de chorar passou Chegou, chegou, chegou A prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Não aceita sua derrota, não se desespere Espera do Senhor, não ade sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem do Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio, perpação das horas Você ora, você diz, meu Deus canta a demora Meu irmão é não, puxa que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do meu lado, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou a sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar, o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou a sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar, o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Chegou, chegou Chegou, chegou A vitória chegou A vitória chegou Chegou A vitória chegou A CIDADE NO BRASIL 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 Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em vez de costes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em vez de costes e enche-me de novo. Vem, Espírito. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em vez de costes. E enche-me de novo. Vem, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em vez de costes. E enche-me de costes. E enche-me de novo. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, em si, dos. Vem, em si, dos. Oh Espírito Oh O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje Aqui Eu quero hoje Aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje Aqui Eu quero hoje Aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Ventecostes, o que tinha em Ventecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui Amém